Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! Como a gente sempre fala aqui no canal, o ato de se contar uma história é fundamental. Por isso que o mundo veio abaixo com o novo seriado da Netflix, Cobra Kai. Mas peraí, o que é esse Cobra Kai? Se você nasceu no século passado, você sabe o que é Karate Kid. Karate Kid de verdade, com Daniel Larusso e Sr. Miyagi. Nada de Jack Chan e o filho do Will Smith. Então, praticamente 35 anos depois, a Netflix está produzindo uma série que dá continuidade à história do Karate Kid. Praticamente um Karate Kid Universe. Mas visto por outro ponto de vista. Não do nosso herói, Daniel Larusso. Mas sim do nosso vilão, Johnny Lawrence. Mas será que ele é mesmo um vilão? Será que suas ações foram mal interpretadas? Será que ele é um ser tenebroso e vingativo? Ou só um ser humano normal que apresenta erros? Então vamos ver a história pelo ponto de vista do Johnny, agora! Com o objetivo desse vídeo é falar sobre o Johnny. Não vão falar tanto assim do Daniel Larusso. Então a primeira parte do filme em que a história deles se encontram é quando o Daniel Larusso começa a dar em cima da ex-namorada do Johnny. A Ali. Desculpe que ele é atrapalhado. Como é que se faz? Um embaixado. Ai, é fácil, muito fácil. Até que chega Johnny. Junto com seus amigos andando de moto à noite. Uma atividade bem tranquila pra se fazer com seus amigos. A gente percebe que ele chega feliz. Que ele chega alegre. E presta atenção nessa cena. Aí a gente já percebe o primeiro ato do Johnny. Ele tá andando de moto. E um amigo dele oferece bebida alcoólica. E o que ele faz? Recusa. Ele não quer beber. Ele está dirigindo. Ele tem responsabilidade. Aí o amigo que ofereceu a cachaça fica a pé da vida porque ele não aceita. Diz que ele tem que beber, já que ele é o líder da malandragem. Ex-malandro. Ele vai pra faculdade. Ele vai trabalhar durante um ano. Ele é focado no karatê. Quando eu vi essa cena eu pensei. Ele tá sendo irresponsável sim porque ele está sem capacete. Mas o Johnny é responsável. Tudo na maior paz. Até que ele vier a ex-namorada dele. E Daniel Larusso se engraçando pra cima dela. Então ele vai lá trocar um papo com a mina. Enquanto ele tá indo pra lá. É muito importante a gente levar em consideração. Que o papinho do Daniel Larusso não tá funcionando. Tanto que pra cortar o papo a mina pega a bola. E dá uma bicuda de tiro de meta. Aí o Daniel Larusso já responde. Ah, eu vou apanhar. Como assim eu vou apanhar e já volto? Esse Daniel Larusso não sabe quando a mina quer finalizar um flerte? Se isso literalmente não é uma bola fora eu não sei mais. E ele fala que vai lá pegar. A mina não espera. Volta com as amigas dela e pronto. Acho que esse Daniel Larusso é um cara muito agradável. Então o Johnny e seus amigos chegam no rolê. E a própria galera que tá com o Daniel Larusso também é amiga dos motoqueiros. E as minas que tão na praia também são amigas dos mesmos motoqueiros. Ei Ali, eu quero falar com você. Corta essa cara, eu já tô cansado de discutir, não quero um papo. Mas eu tô afim de falar com você. Qual é o grilo, hein? Por que você não tira a tua turma daqui e cai fora, hein? Ah, tá legal. Isso vai resolver vir aqui. Nesse momento não tem defesa. A regra é clara. Se ele quer conversar com a mina e a mina não quer, não tem conversa. Oi, quero falar com você. Mas eu não quero falar com você. Tem certeza? Tenho. Então foi mal. Isso que era pra ter sido feito. Mais um ponto fora. Ficou pegando o rádio da mina. Que que é isso, Johnny? Deixa de ser otário. Então o Daniel Larusso vem da cena e ele mete a cara mesmo. Provavelmente pra tentar ganhar uns pontos com a mina que ele acha que tá se dando bem. Aí fica essa discussão. Johnny ciumento empurra o Daniel Larusso com o rádio em mãos. Então o Daniel Larusso levanta do chão e quer quebrar o Johnny no soco. Até essa parte do filme não rolou nada de karatê. Então a gente não sabe quem luta e quem não luta. Johnny fica fazendo o Daniel Larusso de palhaço. Quando o Daniel Larusso vem atacar, ele esquiva. E deixa o pé pra ele cair na areia. Quando ele vem de novo, ele esquiva pro outro lado. E deixa o pé pro Daniel Larusso cair na areia de novo. Parece um tipo de babaquice? Evitar bater no cara e só ficar se esquivando? Engraçado, porque tem um outro cara num filme que faz a mesma coisa. Mas vamos levar em consideração que cair no chão de areia é muito mais tranquilo que rasgar a mão inteira quebrando o vidro. Além do dano causado no vidro dos carros. Que estacionaram ali só pra ver o evento de karatê. Daniel Larusso não para. Ele não quer ficar tranquilo. Ele quer quebrar o Johnny no soco. Mas Johnny é cobra Kai. Agora leva em consideração o quanto o Johnny se segurou. Onde ele estuda karatê só tem três regras. Ataque primeiro, ataque forte e sem misericórdia. Se ele não teve pena do Daniel Larusso, eu não sei mais. Mas como o Daniel Larusso tá louco pra quebrar ele no soco. Ele resolve com um golpe só. Um chute bem dado na boca do estômago. Daniel Larusso cai ao chão. Então ele chega trocando uma ideia com o Daniel Larusso. E o que ele faz? Ai meu amor, já parou, vai continuar. Aê, Daniel, muito bem! Dá um ataque surpresa na boca dele. Um cobra Kai tomar um soco na boca? Ainda sendo enganado. Ah, não. A punição pra ele é um chute na barriga, um chute na cara e um soco no olho. Então com o nariz sangrando, e pra evitar maiores confusões, ele junta a galera dele e vai embora. Então o Daniel Larusso querendo aprender karatê pra quebrar o Johnny no soco, tenta se matricular numa academia. Mas Johnny é o melhor aluno do cobra Kai. Mas quando acaba a aula dele, ele vê o Daniel Larusso como se estivesse esperando ele do lado de fora da academia. Então ele já junta com os brother dele e fica só de tocaia, esperando ele sair de lá. Mas é uma tocaia tão bem feita que ele só consegue encontrar o Daniel Larusso de noite. No próprio cobra Kai, o Daniel Larusso fala que o Johnny jogou ele do morro. Mas será que jogou mesmo? Agora pergunta. Ele não parou de pedalar, ele não freou a bike e a galera nem encostou nele. Pô, Larusso, pare de inventar lorota. Tanto que quando o Daniel Larusso encontra com o Johnny na escola, o Johnny não tá nem aí. Não fica marcando pra pegar ele lá fora. Não fica caçando ele pelo colégio. Não. Fica de boa com os amigos dele. Nem sabe mais da existência de Daniel Larusso. Agora presta atenção nessa cena. Uma das mais icônicas da relação entre eles dois. No meio da festa de Halloween, Daniel Larusso bota uma mangueira no teto e abre pra molhar o Johnny. Eu queria observar essa cena por três ângulos diferentes. Um. O Daniel Larusso não sabia o que o Johnny tava fazendo. Se ele tivesse realmente usando o banheiro com algum problema gastrointestinal, além de olhar por cima do cubículo, que já é uma falta de educação grave, se bobear até crime nos Estados Unidos, ele ainda molha o cara. Ah, mas o Johnny é do mal. Tava molhando um baseado. Chegamos ao nosso segundo ponto. A localização do filme é no estado da Califórnia, que atualmente já tem uma legislação sobre a maconha. Então, eles estaram ou não em posse de maconha, na época que o filme foi gravado, podia ser crime. Talvez uma contravenção, mas hoje em dia já é legislado. Johnny era um homem à frente do seu tempo. Terceiro ponto. O ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. Se bobear até setembro. E o Halloween é dia 31 de outubro. Eles ficaram meses sem se falar, sem um pegar no pé do outro. Todo mundo de boa. Mas Daniel Larusso é vingativo. Então, depois de estragar a festa do Johnny, o seu Alckmin que molhou. E o seu baseado, Johnny sai correndo enfurecido atrás de Larusso. E parando pra pensar, o Johnny não tava tomando cachaça. Não tava cheirando pó. Não tava injetando heroína. Tava só fumando um cigarrinho de artista. Provavelmente ele só queria ficar de boa nessa festa. Encher a cara de cannabis e sair na porrada com Karatê não faz muito sentido. Então, ele sai perseguindo o Daniel Larusso, que gera um acidente de carro terrível, que alguma dessas pessoas podem ter se ferido gravemente. Então, ele continua correndo enlouquecido até chegar perto de casa, com o Johnny e seus amigos no pé dele. Depois, o Johnny moeu, coitado, no soco. Aparece o Sr. Miyagi e enche a molecada de sarrafa. Às vezes eu me pergunto quão misericordioso era o Sr. Miyagi. Uma canelada no bago seguido de um pisão no peito? Não me parece um golpe muito honesto. Depois de tudo, a treta continua. E eles decidem se enfrentar no torneio de artes marciais. Nessa hora, Johnny é esquecido do filme. Só vai aparecer muito tempo depois. Sabendo pelo trato que Johnny e seus amigos não vão bater nele, Daniel LaRusso começa a fazer graça. E o Johnny, o que faz? Nada. Deixa quieto. Aquele homem de palavra. Ele só aparece de novo no filme quando a Ali tem um encontro com o Daniel LaRusso. Na saída no minigolf, Johnny aparece junto com seus amigos. E com as amigas da Ali. Mostrando que, no fundo, eles eram uma panelinha antes do LaRusso chegar. Eles convidam só a Ali pra sair. Mas ela diz que não, tá com o LaRusso. Olha a cara de indignação do Johnny. Isso é uma cara de quem tá nervoso? De quem tá louco? De quem quer quebrar o cara no soco? Não. É uma decepçãozinha. Tanto que depois vem essa frase. Só ninguém pode vir com a gente se a mãezinha dele deixar. Ele pode vir com a gente se a mãezinha dele deixar. Eu não entendo se isso foi uma provocação. Ninguém aí tem 18 anos. Ninguém é independente. E a mãe dele tá ali do lado. E se a mãe dele deixar, Daniel LaRusso tá convidado pra entrar no meu carro e sair comigo e com meus amigos. Ei, mamãe. Será que o Daniel pode passear com a gente? Seu carro é um barato, hein? Esse Johnny tem honra. Não só ele permite que o Daniel saia com eles, como ele pergunta pra mãe e delogia o carro dela que tá todo ferrado. Entre a ironia e a tentativa de elevar a autoestima da mãe dele, eu fico na dúvida do que realmente aconteceu. A outra vez que o Johnny aparece é num jantar de uma galera mais rica. E pra manter as aparências, a Ali aceita dançar com ele. Quando ele percebe que o Daniel tá olhando, ele tasca um beijo forçado na mina. Mais um ponto contra, meu irmão. Isso é um assédio pesado. Pesado! A próxima vez que o Johnny aparece é já no torneio final. Enquanto o Daniel LaRusso tá sofrendo no chão, Johnny olha para o seu sensei, buscando algum tipo de esperança ou ensinamento. Mas ele só é ensinado com ódio e violência. O próprio Johnny não concorda com isso que tá sendo feito. Daniel LaRusso volta na enfermaria, só pra disputar as finais com o Johnny. Soco pra cá, chute pra lá. E essa cena acontece. Volta pra lá! Torça a perna. Você tem alguma objeção? Não, sensei. Sem compaixão. Olha a cara do Johnny. Ele não concorda com o que está sendo feito, mas ele deve obedecer o seu sensei. Maldito mestre safado! Até que chega no último ponto pra finalizar o torneio. É então que Daniel LaRusso dá um chute inacreditavelmente inexplicável e acerta a boca do Johnny. A trilha sonora sobe e todos percebem que Daniel LaRusso é o grande campeão e herói da história. Mas o que acontece com o Johnny? Planeja uma vingança? Não! Ele mesmo entrega o troféu de campeão pro Daniel LaRusso. Você é bacana, Daniel. Você é o melhor! Você é bacana, Daniel. Você é o melhor. Se isso não é fair play, eu não sei mais. Eu já participei de partida de dominó que saiu no soco. Agora o grau de altruísmo que o cara tem que ter pra tomar um chute na cara, na frente de mil pessoas, ele sendo um campeão, apanhando pro novato, e entregar o troféu pro cara que te bateu? Esse Johnny tem um coração muito bom. Pena que foi mal instruído. Resumo geral da história. O Johnny LaRusso é tipo o pimpolho. Ele é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Os maiores momentos dele de imbecilidade, falta de noção e toxicidade foram justamente com a ex-namorada. Ele é um cara palha? É um cara palha. Precisa melhorar? Bastante. Ele é um grande vilão? A falha dele não respeitar as minas. Se não fosse isso, era quase um herói. E se você gostou desse vídeo, que a gente examina a história, tipo de um filme, vendo pelo ponto de vista de outro personagem, escreve aqui nos comentários que curtiu pra caramba. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você ver pelo número de inscritos aqui, a gente tá precisando crescer mesmo. Mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho